Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E rapaziada, eu vou começar esse vídeo dando uma dica. Ontem à noite, pra dormir, eu sempre pego um podcast pra ouvir, e eu tava ouvindo o podcast do pessoal do Futuri, com o Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, foi um presidente muito importante da história do Bahia, e se perguntou pro Marcelo qual era a grande mudança que ele tinha percebido no futebol brasileiro nos últimos anos. E eu fiquei muito surpreso com a resposta, porque ele falou a comunicação. O jeito que se comunica futebol no Brasil vem mudando bastante, vem mudando a cada ano, e eu comecei a parar pra pensar assim, cara, realmente faz sentido. Realmente faz muito sentido. Recentemente, não sei quem acompanha, o streamer Casimiro Miguel, que tem o canal dele lá na Twitch, indico muito, adoro assistir as lives dele, meteu 40 mil pessoas pra um jogo de videogame. Um jogo de FIFA, resém de sei lá quem, resém de Santos, se eu não me engano, 40 mil pessoas assistindo. Aí eu fico pensando, que o futebol passou boa parte da sua vida útil no Brasil, não tendo concorrência. Você tinha ali futebol de botão, totó, ou pebolim, pra quem preferir, mas não era uma questão de FIFA, de personagens que acabam te interessando, acabam te distraindo, acabam sendo uma alternativa realmente pro jogo, pro jogador, pro técnico, sabe? Então eu fiquei pensando assim, cara, onde o Atlético tá nessa mudança, que o futebol cada vez sai de uma prateleira de esporte e entra numa prateleira de entretenimento? Será que o Atlético tá atualizado? Será que o Atlético não está? Em relação a simples produção de conteúdo, eu vejo o Atlético bem atualizado no mercado brasileiro. É um time que costuma inovar, tem uma parceria com uma empresa carioca que é do ex-dono do esporte interativo, Edgar Diniz, a Livemode, que é uma empresa fantástica, de questão de inovação, de alternativas pra meios de transmissão, é uma empresa que a gente vai ouvir falar muito ainda, sabe? Então, tenho colegas que já trabalharam comigo, que trabalham lá, são os responsáveis pelo Furacan Play, são os responsáveis pelas transmissões na Twitch, por exemplo, transmissões, sei lá, em outras plataformas, que o Atlético acaba optando, porque, quando você compra uma briga com a Globo, você precisa estar armado de alternativas, né? E a Livemode oferece bem essas alternativas, tem o próprio setor de comunicação do clube, que eu acho bom, tem a CapLab, que é uma produtora maravilhosa, então focando só na produção de conteúdo, show de bola. Mas, o futebol do Atlético, hoje, é um bom futebol, não tô falando de nível de jogo, tô falando de peso de personagens, tô falando em capacidade de conquistar novos torcedores, porque, cara, a gente tem que entender o seguinte, eu tento ver o futebol de maneira mais séria, eu tento ver o futebol analisando, tática, estatística, mas a maioria dos torcedores, cara, quer se distrair, quer abrir uma cerveja, ver o jogo dele, ver o time ganhar, terminar feliz. Se ele não tiver esse momento de distração, um momento pra ele relaxar, ele vai surtar. É um cara que trabalha, é um cara que tem filho, é um cara que tem esposa, é um cara que tem que lidar com os problemas da casa, o cara ou a mulher, não tô falando especificamente de um homem, tô falando do personagem, que acaba sendo esse cara que usa o futebol pra relaxar, pra ter uma fuga. E quando você tem um time que não traz esse prazer, que não traz esse retorno, o cara vai procurar outros caminhos, sabe? Então eu fico pensando, o Atlético de 2018 trouxe esse retorno, o Atlético de 2019 trouxe esse retorno, mas aí eu me pergunto, esse retorno obviamente está ligado com resultados, mas só resultados de título? Porque eu vi em várias partidas da última temporada, partidas que o Atlético acabou ganhando, acabou se saindo bem, a conquista dos pontos, a conquista das vitórias, mas não conseguia atrair o torcedor. Sabe? Então isso é curioso de se pensar, é só com o título, é só com o sarrafo lá em cima, que esse torcedor se sente satisfeito, que esse torcedor se sente acariciado, porque, cara, não dá pra ser campeão todo ano. Mas qual a alternativa que o clube tem pra manter esse torcedor ligado? Pra manter esse torcedor consumindo o clube? Pra manter esse torcedor vivo ali na frente da TV? Manter os ídolos. Então por isso que eu acho que é péssima a saída do Nicão. Jogadores como Santos, Thiago Heleno, até falando dos mais jovens que acabaram deixando o clube, Bruno Guimarães e Renan Lodi, são personagens que fidelizam, são personagens que fidelizam. Não adianta você ter só um cara comprometido, centrado. Não adianta você ter um canezinho e achar que o canezinho vai ser o cara que vai conquistar o torcedor jovem. Um garoto de 10, 11 anos que vai pra escola e tem uma garotada que assiste o canal, ele não vai ficar empolgado com o canezinho. Eu falo do mais jovem até o mais velho. Sabe? Tem um exemplo no futebol brasileiro que eu não acho nem que seja o melhor exemplo pras crianças ou pros mais velhos, ou enfim, que é o Gabriel, cara. Que é o Gabriel. O torcedor do Flamengo se sente representado pelo Gabigol. Aí você vai falar que o Gabigol é um cara babaca, você vai falar que o Gabigol é um cara chato dentro de campo, você vai falar que o Gabigol é isso ou aquilo. É. Mas o Gabigol é o cara que num clássico marca dois gols e vai fazer muquezinho na frente da torcida adversária. E esse vai ser um meme que o torcedor vai compartilhar. Ele tá cagando pra produção da Flá TV. Ele quer um videozinho pra mandar no grupo do trabalho e sacanear o cara. Então quando a gente pensa num Fernandinho, óbvio, vai ter um retorno técnico fudido. Mas vai ser a oportunidade do torcedor do Atlético ter um personagem que ele vai mandar pro torcedor do Curitiba e falar vocês não conseguiram trazer o Miranda, a gente conseguiu trazer o Fernandinho. Vocês já pensaram nisso? Que doido! Quanto isso pode fazer diferença pra milhares de torcedores? O campo hoje não sei se supri 100% a necessidade do torcedor. Um torcedor que é bombardeado de conteúdo no WhatsApp, no Instagram. É o cara que quer printar um meme e provocar o rival. Sabe? Então, eu não vou nem entrar no mérito de Brasil ser o país do futebol ou não, porque acho que não é muito essa discussão. mas a gente tem que entender que a relação do jogo mudou bastante e hoje existem mais concorrentes. Como a gente falou do caso do Casimiro, como a gente fala do caso dos memes, do videogame, dos streamers. Sabe? Hoje, cara, sem sacanagem. Hoje, sem sacanagem. Eu entendo o cara que fala que não quer ir num jogo de futebol, não quer assistir num jogo de futebol pra ficar, sei lá, vendo uma live. Eu nem falo live de esporte, porque eu sobrevivo com lives. Mas uma live de jogo, uma live de, enfim, de outra situação, de show. Sabe? Então, o Atlético precisa focar nessa produção de conteúdo, algo que acho que faz super bem. O Furacão Live lá é uma plataforma cheia de conteúdo bom, mas precisa de mais. O time precisa ser de grandes personagens. Grandes personagens acabam se moldando, como foi o caso do Bruno, como foi o caso do Renan, como pode ser o caso do Jajá, que é um garoto ousado, um garoto que brinca, o cacete. Como pode ser o caso do Reinaldo, do Kelvin, do Abner. Por que o Abner não tem tantos atrativos assim pro torcedor? Porque é um cara super low profile, cara. Joga pra caralho, mas é super low profile. Sabe? Por que o, sei lá, deixa eu pensar outro nome aqui. Por que a torcida gosta tanto do Tony Anderson? Porque é o momento que o torcedor entra ali nos bastidores do clube e vê o cara fazendo uma festa do cacete. É o momento de paz e prazer que ele traz ali pro torcedor. Então, vamos ver como os personagens dessa temporada do Atlético acabam se moldando. Mas, acho que a gente precisa ficar muito atento porque só a paixão acho que não sustenta mais. Essa história de amor incondicional pelo clube não sustenta mais. Sabe? Acho que a gente precisa repensar o jogo, repensar a relação com o torcedor, repensar tudo que está em torno do futebol pra continuar mantendo um jogo atrativo porque não adianta eu falar a arena está vazia pouca gente frequenta a arena. E, cara, e aí? Sabe? O que você vai fazer por isso? E eu acho que tem uma questão financeira porque essas alternativas que a gente falou são de graça. É só o cara ter uma conta ali na plataforma que ele vai poder ver uma live. Também tem as alternativas pagas mas mais baratas certamente mais baratas que um jogo de futebol. Então, trouxe essa discussão que eu acho muito boa a gente falar sobre o entorno do jogo. Sabe? Não sobre o jogo em si, sobre o entorno do jogo e eu acho que a conquista de grandes personagens vai ser um grande mérito pra temporada. O Carlos Eduardo é um cara que está virando um bom personagem. Acho que as redes sociais do Atlético estão trabalhando bem o Carlos Eduardo. Acho que a simpatia está mudando. Acho que o Renato Kaiser é um cara que tem um nome muito sugestivo que acaba sendo muito receptivo. Agora, Christian, Eric, Kelvin, Abner, esses caras vão precisar de um media training do cacete porque precisa surgir mais carisma ali. Beleza, pessoal? Tamo junto a nós, viu?